Alô, aqui é o pênis Vamos ensinar como emendar um pneu Não, 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 não Tiria, sacadas Chegamos na Gucci Esse pedal de nylon A pendura fone Tem que aparecer na GoPro Vai andar de Ceci Mas pode ficar sossegado Tô bebendo Eu tô pagando Ó, tá aparecendo um vídeo E agora, tá piscando? Ó, entra aqui, ó Agora aqui, né? Entra aí já Eita Tchau, tchau Tchau, tchau. Ninguém daqui? O monstro, o Cris, chamaram? Não, o Cris não tá aí. Calma, Zé. Biciclose é ali atrás, ela vai pular a escada aí. Tchau, tchau.